Que a graça e a maravilhosa paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você e com a sua família. Estamos vivendo uma sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Mais uma vez nos achegamos diante do trono da graça de Deus, pedindo que o Senhor Deus venha em nosso socorro, em nosso favor, atender o nosso clamor, olhar pelas coisas que nós estamos apresentando no altar. Senhor, nós queremos agora aclamar e interceder para que Tu venhas em nosso favor. Olha para cada pedido desses que estão sendo mencionados, escritos aqui nos comentários. Senhor, há muitas pessoas precisando urgentemente de uma intervenção Sua, meu Deus. Há muitas pessoas clamando, Pai querido, pelas suas famílias. Famílias que estão vivendo um momento turbulento. Famílias que foram, Pai querido, vítimas de fofoca, de inveja, de discussões, destruição. O Senhor sabe, ó Deus. O Senhor conhece essa família, por isso eu apresento-o diante de Ti, clamando que o Senhor faça um milagre, traga um renovo, traga entendimento aonde, Pai querido, houve algum tipo de desavença, contenda, discussão. Pai querido, venha trazer harmonia para este lar. Da mesma forma, Pai querido, eu apresento as condições dessa família. Homens, mulheres, crianças, são Teus filhos e filhas, meu Deus. O Senhor sabe muito bem como anda o coração de cada um deles. Pai querido, nós sabemos que muitas das desavenças, discussões, começam a partir de um sentimento de descontentamento, de insatisfação. Muitas vezes a falta do diálogo, outras vezes a falta do perdão. A confusão começa e as famílias vão se diluindo, se distanciando. Há tantas pessoas que não conversam uns com os outros há tanto tempo, meu Deus, por situações mal resolvidas lá no passado. E agora, eu venho pedir que o Senhor venha curar, venha sarar tudo aquilo, ó Deus, que se transformou numa ferida espiritual, num trauma, numa dor, num ressentimento. Meu Deus, em nome de Jesus estenda a Tua mão. Nós sabemos que a família é um projeto Teu. Nós sabemos que o Senhor não tem alegria na destruição da família. Por isso, meu Pai, acolha esta família, vem curar, vem trabalhar, restaurar este lar. Meu Deus, em nome de Jesus, sabemos que algumas das confusões também são pela escassez, pela miséria, pela falta de emprego, pela falta de recursos. Os problemas vão se agravando, as dívidas vão perturbando, os credores às vezes tirando a tranquilidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera um milagre na vida financeira dessa pessoa que agora ora comigo. Pai querido, muitos gostariam apenas de ter um emprego para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia, honestamente. Mas as portas se fecharam, ela ficou sem condições e há tanto tempo, ó Deus, ela vem tentando, se esforçando, entregando o currículo, procurando, se informando, mas nada, Pai querido, nenhuma porta apareceu. Eu não sei se há um propósito nisso, ó Deus, mas eu venho te pedir socorro a esta pessoa. Vai ao encontro dela. Meu Deus, olha para o sofrimento, para a humilhação, para a situação em que essa pessoa está vivendo e estenda a Tua mão, meu Pai. A Tua mão de bondade, a Tua mão que traz tranquilidade, paz, refrigério, alento, amparo. Meu Deus, eu me lembro também das pessoas que sofrem com problemas psicológicos, ó Deus, às vezes com a mente confusa, esquecida, a memória já não está funcionando de acordo e essa pessoa sofre, ó Deus, dessa enfermidade. Muitos já procuraram médicos, remédios, nada adiantou. E agora, ó Deus, eu recorro a Ti, porque eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que Tu tens poder para sarar, para curar, para tirar a dor. Por isso eu te peço, meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas. Elas estão agora depositando toda a sua fé, sua esperança nesta oração, que é feita por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o nosso Senhor, o nosso intercessor. É Ele que intercede por nós. Por isso nós pedimos, ó Deus, ouve o nosso clamor, a nossa oração. Vem curar essa pessoa. Meu Deus, eu quero pedir também pelas muitas pessoas que não conseguem ter equilíbrio na vida. Parece que vive numa montanha russa de altos e baixos. Não consegue se firmar nem mesmo, Pai querido, na fé. Meu Deus, que o Senhor possa trazer constância e equilíbrio para essa pessoa. Que ela consiga estabilizar a sua vida e caminhar na Tua presença, numa vida estável. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas, ó Pai. Algumas estão chorando e orando comigo. E eu sei, ó Deus, que Tu podes todas as coisas. Eu sei que o Senhor ouve a oração, a prece do justo. E eu sei que essa prece pode muito em seus efeitos, porque é assim que está escrito na Tua palavra, meu Deus. Por isso nós clamamos, nós pedimos, nós intercedemos. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, pedindo que o Senhor, ó Deus, ouça a nossa oração. Faça com que haja um perdão nessa situação agora, ó Deus. Essa pessoa que está orando comigo nesse momento, Pai, com uma dor terrível, Eu sei que o Senhor pode amenizar essa dor, o Senhor pode arrancar essa dor. Tira, meu Deus, essa dor, ó Pai. Que ela possa ter um alívio, um momento de tranquilidade, para que ela possa Te glorificar, Te louvar, exaltar o Teu nome, e para que ela possa saber do Seu amor, ó Deus. Eu sei que o Senhor ama essa pessoa, e eu sei que o Senhor quer se comunicar com ela. Ela pergunta ao Senhor, Será que o Senhor se lembra de mim? Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que ela saiba que o Senhor não apenas se lembra, mas o Senhor jamais a esqueceu. Faça com que ela se lembre daquilo que traz esperança, conforme nos ordena a Tua palavra, que diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a Tua palavra diz que o Senhor jamais nos abandona. O Senhor não se esquece de nós. Meu Deus, eu quero apresentar a Ti o pedido dessa mulher, ó Pai. O Senhor sabe o que ela tem sofrido, nesse problema que ela não pode, ó Deus, abrir para ninguém, sofre calada e não tem nem mesmo com quem, Pai querido, desabafar. Ela sufoca o seu choro. E só o Senhor é que sabe dessa situação. Por isso, meu Deus, eu peço alívio para esse coração, que o Senhor olhe para ela, meu Deus, assim como esse homem também, ó Deus, que sofre calado, nesse problema também que é oculto, ó Deus, que não pode ser revelado. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração, sabe da sinceridade, da dor de cada um. Por isso, eu te peço, meu Deus, pela cura, pela restauração, pela libertação, Pai querido, que pessoas possam ser instrumentos de bênção, de cura nas Tuas mãos, e possam alcançar, especialmente, esses aflitos, os necessitados. Pai querido, eu peço também por portas de emprego, prosperidade e oportunidade para aqueles que geram emprego, mas que atravessam crises financeiras, que não os permite, ó Deus, honrar os compromissos. Pai querido, olha para cada uma dessas empresas, algumas pequenas empresas, ó Deus, antes tão prósperas, mas por uma falha, um problema, ó Deus, hoje endividada, à beira da falência. Não deixa isso acontecer, meu Deus, estenda a Tua mão. Eu sei que Tu és o Deus que pode todas as coisas, e o Senhor conhece a sinceridade, e a necessidade de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, venha fazer um milagre, para que o Teu nome seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado nessas vidas, meu Deus. Pai querido, olha para cada um dos comentários que estão sendo colocados aqui. Há muitos pedidos, os quais eu não mencionei, mas eu sei que o Senhor pode ver, e responder cada um deles. Por isso, eu já Te agradeço, já Te louvo, Te glorifico, e eu peço a Deus, que todas as coisas que acontecerem, que os milagres que forem feitos, sirvam para glorificar, para exaltar e honrar o nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, mais uma vez, eu peço para você, por favor, aperta aí o joinha, para você me ajudar, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, para receber as notificações, compartilhe aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, o link dessa oração, para que mais pessoas, possam fortalecer a nossa corrente de fé, e que Deus te abençoe ricamente. Se você quiser ver mais um vídeo, para edificar a sua vida, aqui está o link de mais um vídeo, aparecendo aqui. Clica aqui para você assistir esse vídeo, e você será também, muito abençoada, abençoado. Fique com Deus, estou indo com Ele também.